Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho que está fazendo aqui mais uma parte de pessoas que mandaram mensagens erradas por causa do corretor ortográfico, o Onca, sim, vocês pediram e temos mais uma parte com conversas que, né, foram tanto quanto equivocadas por causa do corretor automático, já aconteceu com você? Então comenta aqui embaixo e assiste o vídeo. Antes de começar o vídeo, ó, vou deixar aqui também no final outros vídeos dessa série e mais um vídeo aleatório pra você assistir, então depois da assistência, assiste mais um vídeo, tá bom? E também mostra esse vídeo pra que você acha que pode gostar do canal ou gostar desse tipo de vídeo, lembrando que também durante a semana tem os outros vídeos de notícia bizarra, de sábado também tem vídeos aleatórios, tem reacts, tem várias coisas nesse canal, então assiste os de hoje e os da semana também, agora vamos ao vídeo. Pra começar, já tem essa aqui, ó. Oi, pessoal, tuberculose com vocês, tudo bem? Beleza, tudo varíola. Pensa assim, você tá aí dedada, quer dizer, assada, quer dizer, sedada. Você tá aí dedada? Não pensa besteira, tá bom? Tem mais. Deixa eu só comer... Eita, aí já subo. É o quê? É pão, é pão, calma. O blu, tá bonito. Tá assim. Vou tirar uma fotinha pra você. Eu acho que aqui a pessoa sequer percebeu o que ela escreveu de errado, né? Eu acho que ali era pra ser céu e não é o blu que ela escreveu ali. No meio da conversa, a pessoa erra o nome do filme, quer dizer, o corretor completa o nome do filme. Ah, mentira. Eu tô vendo... De ferro. É muito bom, mano. Quer dizer, punho? Maldito corretor. Essa série nova da Netflix eu não conhecia. A barineta de ferro. Eu falei que todo filme que não tem um pornô, um dia vai ter. Tudo que não existe a versão pornô, um dia terá. Ah, melhor que ficar de noite cagando no centro. Cagando no centro, né? Ficou cagando no centro. Não consigo... Mal consigo cagar fora de casa. Imagina no centro da cidade. Quem consegue cagar no centro? Não dá. Você tá maluco. Ah, eu já fumo muito em casa, mas no bar é três vezes pior. Ah, no bar se bobear vai dois machos. Massos. Se beber muito, de repente vai dois machos também. Não sei, né? Tem gente que fica meio... Bebe demais, fica meio promíscua. E depois vai a culpa da bebida. E aí? Se beber demais, quantos machos vai? Comenta aqui embaixo. Tava na outra sala. Quando eu chegar, eu falo contigo. Ops. Merendando. Eu só não entendi. Ó, assim, vamos combinar que o corretor geralmente usa palavras para completar. Quantas são palavras que a gente usa muito, né? E aqui o corretor confundiu merendando com blililililanding, né? Pois é. Que mensagens essas pessoas andam mandando? Gente, eu durmo de perna aberta ou fechada? Perna não. Porta. Você dorme de perna aberta ou perna fechada? Eu tava pensando aqui e eu acho que eu durmo de perna aberta. Eu durmo meio de lado, assim, e minhas pernas geralmente ficam assim, ó. Eu durmo meio que assim. Você dorme com as pernas abertas ou fechadas? Né? Comenta aqui embaixo. Vou deixar uma enquete aqui também no vídeo, tá? Você dorme de perna aberta ou fechada? Né? É uma dúvida que surgiu agora. Viu o trailer de vibradores? Eu falei que vai ter versão pornô de tudo, né? Ó. Ops. Vingadores. Aqui é mais um caso daqueles de que o corretor só usa muito palavras que a gente utiliza demais. Que conversas na sua vida... Aqui. Chega mais perto. E que conversas na sua vida você já usou a palavra vibradores? Né? Não sei. O meu autocorretor não vai ter essa palavra pra completar. Não sei o seu. Vamos lá. Está melhor vadia? Vizinha? Vidinha? Sorry? Nossa. Desculpa. Esse caso aqui, na verdade, eu acho que não é nem corretor. Eu acho que ela deu um... Sabe o que que é? Um migué? Quer dizer, ela fingiu que foi o corretor pra falar as verdades. Você não acha? Eu desconfio que dessa conversa aqui, falou verdades e... Sabe quando você fala uma verdade e depois você põe aquele... No final pra pessoa falar... Ah, tá brincando, né? É. Você tá brincando, mas aqui no fundo da sua mente você tá falando... Isso é a verdade. Escuta, que é a verdade. Eu sou o sol e vocês é só pisca-pisca. Amo? O coração, ele não escolhe. Ele só ama. Então aqui, né? Qual o mal dessa pessoa em amar? Pisca-pisca. No meio da conversa com o seu amigo, você tá combinando o rolê pro fim de semana. De repente, você recebe essa mensagem. Já tem o... Pra sexta que vem. Rolê. Calma, é rolê. Tá bom? Você já tem rolê pra sexta que vem? Tem gente que já tem os dois, né? Pro fim de semana já tá meio que marcado, né? Você já dá aquelas indiretas pra no fim de semana já saber que você tem os dois ali te esperando. Besteira que eu tô falando. Deu vontade de comer algo safado. Mas sei lá o quê. Salgado. Algo safado. Fala uma comida safada. Pra mim, comida safada é aquelas comidas que, tipo, tá mal feita. A comida veio mal feita. Fala, nossa, aqui é o mocinho safado esse, hein? Nossa, comeu a comida ali. Aquele restaurante ali, ó. Tá vendo ali? Na esquina, sabe? Aquele fica ali. Tem uma comida safada. Não come lá. Pra você. O que é uma comida safada? Comenta aqui embaixo o nome de uma comida safada. Pepino, né? Banana. Dormiu bem, meu? Eita! Mano! Chuchuzinho! A comida safada. Imagina, você tá, né? Tá de boa. De boa. Na conversinha de boa com a crush, sabe? A crush, finalmente, não te bloqueou no WhatsApp. Nem no Messenger. A crush tá te levando ali em banho-maria, sabe? Tá? Vamos ver que conversa que esse sujeito tem. Pois é. Aí você manda uma dessa. Dormiu bem, meu? Meu brubruzinho. Qual seria a sua mensagem seguinte? Depois de mandar essa. Olha, eu ia ficar... Nossa, eu ia ficar muito envergonhada. De mandar esse tipo de mensagem. Comenta aqui embaixo se já aconteceu situações dessas, parecidas com vocês. Deixa bastante like, que é pra poder ajudar o vídeo a se espalhar. Você sabe que o YouTube não entrega muito bem os vídeos. Então, deixa like pra ajudar. Se inscreva, você ainda não é inscrito. Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção no Instagram. E você imaginar que agora você vai passar o dia pensando em comidas safadas. Não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau.